Ministério Público e Polícia Federal deflagraram hoje a quinta fase da Cevandija. O objetivo foi investigar o pagamento de propina e lavagem de dinheiro ligados a um contrato milionário firmado pelo Daerp com a empresa de saneamento Aegea. Nesta etapa foi investigado o pagamento de propina e lavagem de dinheiro ligados a um contrato milionário firmado pelo Daerp e a empresa de saneamento básico Aegea, no valor de 68 milhões de reais em 2015. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão nas cidades de Mauá, Indaiatuba, São Paulo e Santa Bárbara do Oeste, onde fica a sede da empresa. As pessoas que foram investigadas aqui novamente já foram alvos em ações anteriores, poderiam ter ajudado no esclarecimento e ocultaram os fatos, o que nos levou, nos ensejou, nos obrigou a tomar essas medidas mais drásticas com pessoas, todavia, que já poderiam ter sido mais úteis à colaboração. André Teixeira, gerente financeiro da Aegea, Thelma Regina Alves, namorada de Marco Antônio dos Santos e Murilo Pires, apontado como laranja, foram presos. O quarto elemento foi justamente Marco Antônio, na época superintendente do Daerp, já preso em Tremembé. Todos eles já respondiam a processo crime por organização criminosa, fraude em licitação e superfaturamento em contratos assinados com o departamento. A temporária é de cinco dias, renováveis por mais cinco dias, ou dependendo do que for apurado agora nos próximos momentos, com o material que está sendo trazido para Ribeirão Preto, apreendido, nós vamos verificar qual que é a possibilidade, eventualmente, até de converter a prisão. As investigações continuam. Agora, o GAECO quer saber por que Marco Antônio dos Santos continuou recebendo propina da Aegea, mesmo depois de preso. Uma resposta que a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado pretende alcançar. Por isso, as prisões preventivas e temporárias. Percebeu-se que a citada empresa de saneamento continuou a repassar a propina para o superintendente do Daerp. Isso mesmo depois da deflagração da operação, com a revelação do maior escândalo de corrupção da história de Ribeirão Preto. E mais do que isso, mesmo estando o superintendente preso na penitenciária de Tremembé. Policiais e promotores disseram que, analisando um outro contrato realizado pelo Daerp, ficou claro que foram pagos ao menos R$ 16 milhões à empresa por obras não executadas. E que, ao final, a mesma recebeu R$ 58 milhões em função do contrato fraudulento. Os detidos passaram por exame de corpo de delito e depois foram encaminhados a unidades prisionais da cidade. Esse imóvel foi negociado a R$ 1 milhão e R$ 100 mil e o restante do negócio foi recebido em dinheiro e cheque. Caliquiros é o nome científico do crustáceo que vive nas praias, popularmente conhecido como corrupto, pois são muitos, não aparecem e são difíceis de capturar. As contas dos envolvidos foram bloqueadas. O apartamento, comprado com parte dos R$ 68 milhões, localizado na Vila Olímpia, em São Paulo, e avaliado em mais de R$ 1 milhão, deverá ser vendido. O valor será devolvido à Prefeitura de Ribeirão Preto. Davi Florin para o Jornal da Clube.